Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu fiquei com o Dwight, eu acho que eu nunca fiz um vídeo de Dwight, mano, não que eu me lembre aqui, que eu me recordo, eu acho que eu nunca fiz um vídeo com ele. E tô com essa build aqui bem bizarra, com essa build não, com essa skin bem bizarra aqui, tá bom? Que é a skin de elvo que veio nele, eu só comprei a blusa na real, mas ficou muito bizarra essa causa com essa blusa, com essa cara, então eu falei, mano, vai ser com essa skin mesmo que eu vou fazer esse vídeo, mano. Eu tô aqui com essa build, que é uma das buildzinhas padrões que eu uso de Survivor, tá bom? E ela consiste no Sprint Burst, que eu tenho um sprint de velocidade de 3 segundos quando eu corro, tá bom, então, mas eu fico exausto por 40 segundos, então eu tenho que esperar 40 segundos pra poder usar ele de novo, então eu tenho que saber usar esse break, ele é bem interessante, um dos melhores pra mim de exaustão, disparado. Aqui eu vou com a adrenalina, que eu curo um estado de vida depois que o último gerador é ligado e ganho um sprint de velocidade de 5 segundos, tá bom? Então esse break é incrível pra poder fugir do que ele é, caso vocês tenham sido perseguidos no final da partida. Aqui eu vou com o Resilience, que eu faço tudo mais rápido quando eu tô machucado, tá bom? Menos correr, né, mas eu reparo o gerador mais rápido, saboto o gancho mais rápido, me healo mais rápido, tudo mais rápido, pulo o janela mais rápido que pra mim é o principal de eu usar isso aí. E aqui eu vou com o Arrow, que quando eu tô machucado eu não fico gemendo, então eu acho esse break bem interessante, ainda mais combando com resiliência, fica muito bom de verdade. E sem mais enrolações, eu vou aqui com a lanterna roxa, tá bom? É, e com esses dois adornos aqui pra aumentar a duração da lanterna, então eu consigo usar mais tempo a lanterna pra poder salvar os caras do gancho, é, do gancho não, do colo do killer, pra poder chegar ao killer quando ele tá pulando numa janela, quando ele tá quebrando um palestão, é bem interessante lá da lanterna. Pra mim é o melhor item disparado. Então é isso, gente, bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho, o nosso Dwightzinha, nossa, faz tempo que eu jogo de Dwightzinha, tem muito, e é uma Hunterz, velho, cara, é uma Hunterz, mano. Ok, vamo lá, velho, vamo ver se ela tá, ela tá com skin, tá sem skin a Hunterz, ela tá meio doida, acho. Vamo seguir ela, vamo ver o que ela vai fazer aí, qual é a pretensão dela nessa partida, velho, vamo ver. Ó, acho que ia matar nenhuma, né? Eita, pêmba, deu merda pra Hunterz. Ela acertou o gerador, isso é uma boa, é uma ótima, tu conseguir acertar o gerador, tá ligado pra pêmba. Quietinho aqui. Caraca, hit roubado, velho, que hit roubado, Hunterz, nossa senhora, nossa senhora, Hunterz. Meu Deus, ela atacou o palito. Eu precisava muito daquele perk agora, velho. Ai, cara, toca. Desculpa, desculpa, tava brincando, tava brincando. Ai, não, 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 sim, não, é só zoeira, velho. Perdão, Hunterz, ela ia que ta, ela ia falar, nossa, bugou o jogo, não consigo mais andar, velho. Eita, pêmba. Nossa, sabe que eu tô aqui agora? Não, ela não me viu, ela tá até colocando meu olho aqui. Hunterz, eu tô aqui, ó, nossa, eu brilho muito, velho. Cadê você, mano, vem cá. Tô aqui, véi. Aqui, ó. Boa, Hunterinita. Boa, Hunterinita. O que eu tô fazendo? Aqui, Hunter. Hunter! Uh! Tá, agora vamos... Ela não quer mais eu, né, velho? Quem sou eu pra julgar? Ela não me quer mais, mano. Não me quer mais. Vou fazer meu girador aqui que eu ganho mais, velho. Ok, girador completo. Foi bem rapidinho, na real, mano. Foi bem rapidinho, com resiliência. É ridículo de fácil, de rápido, tá ligado? É muito fácil, de verdade. Agora vamos ver nesse aqui. Esse girador é um girador bem importante pra fazer, na verdade, velho. Tipo, ele é do meio do mapa, então... Ele é bom pra patrulhar. Então, se a gente acabar ele rápido... E aí, ela vai ter que ficar indo pra lá e pra cá nos mapas, então... Nossa Senhora! Nossa Senhora do Jyn Rush, velho. Meu amigo, não vai dar nem pra brincar com essa Hunter, velho. Não vai dar nem pra brincar com essa Hunter, mano. Ela tá vindo aqui? Meu Deus, ela tá vindo aqui, velho. Sai! Ué! Sai de mim, hein. Ok. Eita, porra. Tá bolada. Que isso, mano? Que isso, Hunter? Calma, mano. Não é daí que você acerta o hit. Amiga? Meu Deus do céu. Ah, não. Vacilo, velho. Nossa, vacilo, mano. Ela nem tá no rank tão baixo assim, velho. Meu Deus. Aí ela desistiu, velho. Coitada, mano. O que ela tá fazendo, velho? Tadinha, mano. Que isso, velho? É errado isso, será? Acho que é bem errado, mano. Eu vou dar uma check pra ela, tá bom? Eu vou dar uma check pra ela. E ela não vai mais vir em mim. É uma lenda, né, velho? Mas é uma lenda, né, mano? Vem cá, Hunter. Eita, pêmba. Agora eu morri. Meu Deus, quase que... Quase que ela me acerta agora. O que é isso, Hunter? Ai! Ah, não, velho. Isso é muito errado. O que que tá con... Mano, eu não tô na remover, velho. Eu tô na minha conta normal, velho. Eu tô no rank 10, mano. O que que tá acontecendo, velho? O que é isso? Tadinha, velho. Tadinha, mano. O que é isso? Isso é muito errado. Não façam isso, velho. Olha, ela vai pra porta. Ih, bateu, hein? Eita, cegou a Hunter. Tadinha. Cegou a Hunter, velho. Caraca, Hunter. Será que eu devia estar fazendo isso, mano? Acho que eu vou sair. O que que tá acontecendo, mano? Ela vai matar a Claudete, velho. Meu sonho é ela matar essa Claudete. Seguei, vai. Seguei de novo, vai. Seguei mais uma vez. Ah, tadinha, velho. Caralho, mano. O que que eu tô fazendo? Vou abrir e vou embora. Vou abrir e vou embora. Tô falando sério agora. Calma aí. Se eu só testar um negócio aqui, peraí. Nossa, tá vendo? Era pra salvar a Claudete que eu voltei, velho. O que que pega a mina aqui do chão, amiga? Tão rindo... Olha, as duas tra-hard, cara. Vem cá, Hunter. Eu vou ajudar ela, velho. Eu vou dar body block, mano. Não, mas aí eu vou tomar ban, né? Vou abrir aqui a porta. Vai, abre, abre, abre. Putz. Cala a Claudete. Foi mal. Caraca, eu tô ganhando todo mundo, velho. É isso, Hunter. Pega ela agora. É o espaço. É o espaço que pega. Aperta o espaço na mina ali, pelo amor de Deus, Hunter. Meu Deus, velho. Pega a mina, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pega ela. Espaço. É espaço. Não é pra bater. É pra pegar ela e enganchar. Meu Deus do céu. Huntress. Pega a mina. Em nome de Jesus, mano. Por favor. Eu quero muito que ela mate alguém, velho. Eu vou deixar ela não matar, mano. Mas sim, tu não vai acertar ninguém. Abre, vai, vai. Vai, agora é hora de abrir. Por que que vocês tomaram hit e não abriram a porta, velho? Tá muito errado. Tem alguma coisa de errada que não tá certo. O complicado é que ela não pega ninguém do chão, velho. Aí, ela vai abrir agora. Abriu. Boa, menina. Mas aí eu não queria que ela abrisse, velho. Vai, 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 Claudete. Vai, Claudete. Ah, Claudete fugiu, velho. Ah, não, mano. Ô, Huntress. Tinha que ter pego alguém, hein, Huntress. Ô, tentei te dar a call, velho. Tá ligado? Tentei dar a call pra ela, mano. Ah, que triste. Tadinha, velho. Ela quer que eu saia agora. Quase que você me acerta. Tadinha, velho. O que que foi isso, mano? O que que foi isso, velho? Meu Deus do céu, mano. Vamos ver o rank dela. Tadinha, velho. Rank 18, mano. Contra o rank 10, 11. Caralho, que vacilo, velho. Tem que concentrar esse matchmaking, na moral, velho. Na hora eu já vi, mano. Tipo, ela tá aprendendo a jogar, tá ligado, velho? Ela tá aprendendo a jogar, mano. Coitada, velho. Eu tô me sentindo mal, velho. Não, mas foi legal. Eu queria que ela pegasse alguém, tá ligado? Ela tinha que ter pego alguém, mano. Que humilhação do Coleados Dazzles. Meu Deus do céu. Eu só queria que ela tivesse matado uma pessoa. Só uma pessoa ia ficar feliz, velho. Enganchado, pelo menos. Ela não pegava ninguém, velho. Enfim, gente. Sem mais enrolações, bora pra próxima partida. Ok, bora lá. The Game, mano. The Game é um mapinha interesting. Isso aqui é a melhor zona do mapa. Tem duas rapazinhas. Nossa, Nurse? Nurse, velho. Cara, quanto tempo eu não enfrento uma Nurse, mano. Tem meses que eu não enfrento uma Nurse. Na moral, velho. Real, tem meses que eu não pego uma Nurse aqui nesse jogo. Meu Deus, que milagre é esse, velho. Logo quando eu tô gravando, mano. Eita, tem uma. Já tá vindo aqui, mano. Boladona. Corre pra garai. Corre pra garai que ela vai vir boladona. Ela tá andando, é sério. Que isso, mano? Passa aqui. Beijo, miguinha. Meu Deus do céu. O The Game era bom pra Nurse, agora não é mais. Ela vai ficar andando, é sério? É sério, Nurse? No. Vai passar aqui. Eita, pembam. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. O que que tá acontecendo? O que que ela... No, Nurse. Ah, tá. Achei que ela não ia respeitar. Nurse? É difícil jogar de Nurse, tá ligado? Ela deve tá aprendendo, velho. O que que tá acontecendo que eu tô pegando um skiller? De rank, tipo, muito baixo, tá ligado? Pô, o cara vai de Nurse ainda, velho. Oi! Minha senha... Foi mentira, mas ela mereceu, ela mereceu, velho. Joguei mal, joguei mal. Joguei mal, velho. Bora, bora, Nursezinha. Bora, Nursezinha. Tá aprendendo, mas jogou bem ali. Não, ela só... Mas... Enquanto eu vou jogar em Contralha, eu vou explicando pra você, velho. Tipo, os erros dela, tá ligado? Como eu tô vendo que ela é meio iniciante, ela tá aprendendo. A Nursezinha é uma hora que ele é extremamente difícil de jogar, ainda mais agora, tá ligado? O que você não pode fazer é sempre ficar arriscando o hit com ela, tá ligado, velho? Não arrisca o hit com a Nursezinha. Tu só dá o hit quando tu tem certeza que tu vai pegar, tá ligado? Tu ficar dando o hit toda hora não vale a pena, velho. Tu vai perder muito tempo, tá ligado? Vou te catar, quase acabou. Eu vou pular aqui, velho. Ela tá aqui embaixo. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. Caralho, velho. Que isso, mano? Ela tá fazendo ciás de tentar sempre dar o blink, tá ligado? É porque aí tu treina fazendo isso, tá ligado? Mas, tipo, tu vai errar muito pra aprender a jogar com ela. Tu vai errar, tipo, muito. Eu pra aprender a jogar com ela, demorou anos, velho. Pra ficar realmente bom com ela. Demorou anos, tá ligado? Ainda mais que foi essa nova Nurse aí. Meu Deus, ela tá muito mais difícil do que a antiga, tá ligado? A Nursezinha tá muito mais difícil, velho. Caralho, achei que ela tinha passado. Eu ia tomar na minha Pemba aqui, velho. Eu não tô acostumado a jogar contra a Nursezinha que, tipo, tá aprendendo. Porque ela sempre dá um blink exatamente onde você vai, ó. Então, tipo, ó. Tá vendo? Ela tá dando o hit. Não é pra dar o hit, tá ligado? É pra ela ver pra onde eu fui. Eita, aí eu morri, velho. Ela mirou pra baixo pra cancelar. Ela mirou pra baixo pra cancelar e foi pra lá embaixo. Por isso que esse mapa é uma bosta pra nova Nursezinha. Porque tu não pode ficar arriscando o blink, tá ligado? Viu, ela brincou exatamente pra onde eu tava ainda. Eu não tô acostumado com isso. Aí, ao invés de eu voltar, eu fiquei correndo ainda, tá ligado? Eu fico meio bugado ainda. Que isso, mano? Ai, meu Deus do céu, velho. Corre pra caralho. Corre pra caralho. Tá na Nursez. Meu Deus do céu. Ih, Nursez. E agora? Fala pra mim. Vamos conversar aqui. Vamos conversar. E agora? Já era, amiguinha. Já era. Acabou. Acabou a tua vida. Já era. Já era, Nursez. Eita, pumba. Voltou, mano. Não quis nem saber, não. Ó, agora eu vou voltar. Eita, tem uma nenhuma. Não foi pra parede, não. Achei que ela ia mirar pra parede agora. Tá bem que eu olhei. Não ia morrer. Ih, Nursez. Nossa Senhora, velho. Ela tá aprendendo. Uma hora ela vai conseguir, velho. Uma hora ela consegue, mano. Vamos lá. Vamos brincar com ela, velho. Ela pegou o mapa meio bosta pra Nursez agora. Era um dos melhores. Era o melhor. E agora é meio bosta. Ó, agora ela não bateu. Ela fez certo. Boa. Boa, Nursez. Ela vai ter que brincar, velho. Ela vai ter que brincar aqui, mano. Ela vai quitar, velho. Tadinha, mano. Puta. Ah, não, velho. Coitada, mano. Ela quitou, velho. Ah, que vacilo, mano. Não façam isso, velho. Ah, não, mano. Coitada. Pior que ela não era do rank tão baixo. Era 14. Só que ele tava aprendendo, né, velho. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse videozinho aí, tá bom? Duas parzinhas com o Dwight jogando contra duas que ele é bem iniciante. Mas, é... Foi engraçado, velho. Foi engraçado. Ainda mais essa Nursez. Ela que tô. Eu entendo ela, tá ligado? Tipo, ela ficou puta. Ela ficou bolada. Tipo, carai, que... Que que ele é de bosta. Nunca mais jogar com essa merda. Eu, quando eu joguei com a Nursez pela primeira vez, foi assim também. Eu joguei com ela e eu olhei e falei... Nossa, pior que ele é da vida, velho. Eu odeio esse que ele... Eu odiava a Nursez. Depois que eu peguei pra treinar com ela, aprender, eu realmente vi que ela é muito incrível. Mas, no início, é assim mesmo. É muito difícil. Ainda mais se tu pegar alguém que sabe jogar, né, velho. Tipo, se tu pegar alguém que sabe jogar, já era, mano. Tu não vai conseguir pegar ninguém com a Nursez. Se tu for iniciante, tá ligado? Mas, enfim. Foi engraçado. Tadinha dela, velho. Mas, é... Eu confio. Eu confio nele. Ele vai aprender a jogar de Nursez e ele vai virar pro Nursez. Eu confio nesse cara. Eu confio no lado de pegar o Killer que não são tão experientes assim, né. Que são bem iniciantes. É mais legal quando o Killer é bonzão e tal. É mais interessante. Mas, foi um vizinho diferente. Foi engraçado. Foi descontraído. E, provavelmente, que vocês tenham gostado. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal.